Governo Timor-Leste ou Austrália celebra acordo, cooperação, domínio, defesa, no estatuto, força, visitantes irá. Reunião, Conselho, Ministro Ordinário e a Palácio do Governo, delibera a ordem onde for poder toma com o Ministro de Defesa, Filmino da Paixão de Jesus, onde assina acordo entre Governo, Comunidade Austrália, no Governo, República Democrática Timor-Leste. Quando a cooperação irá domínio, defesa, no estatuto, força, visitantes irá. Conselho, Ministro, moço de Libera, onde aprova, naram-se, Ranebe, ato propõe, para o Presidente da República, para cargo, embaixador extraordinário, no pleno e potenciário, República Democrática Timor-Leste, de Iã e Reino Unido. Conselho, Ministro, delibera, ato for poder, plenos poderes, o poder toma com o senhor Ministro de Defesa, Filmino da Paixão de Jesus, onde ralou a assinatura, um acordo entre o Governo, o Governo da Austrália, com nova cooperação e domínio, defesa, no estatuto, força, visitantes irá. O senhor, Nibemaka, Oin Dader, me acompanha, celebra, assina entre Ministro de Defesa, no, e tenha, ouro, ninian, homólogo australiano, ninian. Há foi, no Conselho de Ministros, e, René, foi, plenos poderes, base, Ministro de Defesa. Tua irmã, Oin, Conselho de Ministros, moço, aprova a proposta da senhora Ministra Negócios Estrangeiros, com a barra, naran, bufigura, nevémaka, sei, sumi, canar, anessa nemexedor, extraordinário, no plenipotenciário, da República Democrática Timor-Leste, anian, bara, reino unido. Ora, com a barra, naran, ditai, emanenian, e, tempo selo, e, tempo e mai, maksei, fosai, hafoin, derretan, aceitação, usitanian, presidente da República. O nosso Conselho-Ministro fez a decisão de fazer a sua dupla acreditação com o embaixador Timor-Leste do Brasil e do Reino Bélgico. A sua vez cobramos a França, a Alemanha, a Luxemburgo, a Polônia e a República Checa. O nosso Conselho-Ministro fez a sua dupla acreditação com o embaixador Timor-Leste do Brasil e do Reino Bélgico. O nosso Conselho-Ministro fez a sua dupla acreditação com o embaixador Timor-Leste do Brasil e do Reino Bélgico.